Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Tá com a soninha, Duda? Uhum. Tô percebendo. Acordei por pouco tempo. E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo. Tá bom. Vai comer o microfone? Tá gostoso? E desse lado aí é o Vitor? Não, o Davi. O Davi? Bom dia, Davi. Tá morto. Tá. Bom, pessoal, vamos lá. O que eu tenho visto, não sei se vocês perceberam que ontem eu mandei um recadinho na agenda Edu. Em primeiro lugar, sobre as atividades, né? Então, vamos lá. No ano, estamos aqui em... Tudo em branco. Certo? E qual é a dificuldade? Tem alguma dificuldade pra fazer, pra enviar? Não estão entendendo? Não estão conseguindo enviar? O que que acontece? Eu só não consegui enviar. Na plataforma. Mas você viu como faz, Duda? E das outras matérias? Eu acho que eu enviei só aquele... Eu consegui enviar só aquele... Como é que fala? O... O que é aquilo que você perguntou? Pronto. Um e dois. Pronto. É muito ruim ter, tipo, quatro plataformas. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos concentrando tudo... O Favoreto tem feito todas, né, Favoreto? Todas. Enviado direitinho. É assim. Nós estamos... Limitados agora a duas plataformas. Uma é a ONU. Outra é a Agenda Edu. Essas são as oficiais, ok? E aí, o que acontece? Por exemplo, eu tenho muitos alunos que me chamam no WhatsApp privado. E aí, o que eu... Que tiraram a... Desabilitaram vocês a falar, né? Então, o pessoal me manda coisas pelo WhatsApp. Porque tá complicado de conseguir. Ou o pai saiu, não levou x coisa que não tá conseguindo mandar. Tem uma série de problemas que acontecem, né? Então, eu falo, manda pelo WhatsApp. Tira foto, manda pelo WhatsApp pra mim no privado. Eu vou receber. Ah, não, não quero. Então, manda por e-mail. Dá pra mandar por outros lugares. Mas o ideal seria que todo mundo mandasse pela plataforma ONU. Certo? Eu não tava conseguindo pra você, viu? Agora você conseguiu? Não. Não? Eu coloco e não... Fala que não chegou. Aí aparece, eu vou ver lá também. Não foi a foto. Então. Aí, ontem eu falei sobre isso com a Mari. Porque não era só seu caso, né? E aí nós mexemos nos negócios lá. Bom, fizemos alguns testes, deu certo. E pra mim já não aparece mais num canto onde aparecia. Por isso que eu tava falando, não estou achando, não estou achando. Porque aparecia em determinado lugar. Agora tá aparecendo em outro lugar. Ah, tá. Entendeu? Então aí eu achei as suas atividades, sim. Tá? Mas foi parar em outro canto. Quem não sabe fazer com a plataforma ONU? Eu. Esse eu foi de quem? Do você. Do você. Do você. Do você. Eu sei. Eu sei. Mas eu prefiro a Google Classroom bem mais. Eu também. É muito bom. Pra enviar é melhor. Pra enviar é melhor, eu acho. O aula não é mais fácil. Então, Davi, a gente... Por favor, Ed, você tá com efeito? Pra mim também tava muito fácil. Você tem tudo ali. Não. Mas deu que, como a escola já é do sistema ONU, então fica-se com o sistema ONU. Aí a plataforma fez lá as suas adequações pra essa época agora. Aí acabou ficando ela mesma. Vocês querem que eu mostre um pouquinho? Não gostei. Como é que faz? Oi. Vocês querem ver como é que faz? Entrando como aluno? Quer? Porque, assim, essa semana nós vamos ter mais uma aula, tá bom? A partir de amanhã, a gente vai separar produção de texto e espanhol. Já ia separar hoje, mas a Mari não conseguiu mandar o comunicado. A gente vai ter três aulas em um dia. A gente vai ter três aulas em um dia. É. Dona, pensa que antes eram seis ou sete. Eram sete aulas, é três também. Está no lucro. Está no lucro. Está no lucro. Espera aí, tá? Deixa eu achar um negócio aqui. Ô, Prô, agora eu vi que tem o Monoclass. Eu não tinha visto ainda. O Monoclass no Google Play lá, né? No Google Play. Store. Google Play? É, eu troquei. Calma. Ô, eu troquei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. O Google Play. Achei que ela já está falando de Google Play, hein? Google Play, mano. Ih, merda essa. O que você não sabe fazer na plataforma, Aluno? Oi? O que você não sabe fazer na plataforma, Aluno? Abrir as atividades. Alessandro, não deixa eu ver aqui, peraí. Você não sabe abrir ou você não sabe enviar? Tipo, abrir na página? Os dois. Eu não sei mexer na plataforma, Aluno. A plataforma, Aluno, é... Pra abrir, você vai lá na... Você vai lá, vai estar as matérias lá. Você vai clicar na matéria que você quer. Mas a primeira coisa, pessoal, antes, só um pouquinho, o Davi. É o Davi que está falando, né? Não. É o Alfavoreto. É o Alfavoreto. Ó, antes de mais nada, o que os alunos fazem de Google Play, confusão já errando, é aqui, ó. Deixa eu compartilhar esse trem. Ó, Pró, a senhora está fazendo exercício em casa? De onde? Em casa? Estou fazendo exercício em casa? Tá. Então, meu marido é professor de educação física? Sério? Sério. Ah, queria que meu pai fosse professor de educação física. É, vai indo complicado, às vezes, né? Ó, tá vendo? É esse aqui, ó, o login. É nessa página aqui que vocês têm que entrar. Não é nenhum outro, não. É esse login, Estela, o Noê, ok? Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu aumentar o... Pronto. Pronto. Agora sumiu. Ah, voltou. Sumiu. Qual é, Pró, que tem que entrar? Essa daqui, ó. O primeiro ali. Login, Estela, o Noê, Santigena, conecte. Tá. Aí eu vou colocar uma... Eu vou entrar, só que eu vou ter que sair do meu, peraí. Sai do meu aqui. Dá pra ver essa tela do login? Sim. Sim. Parece que tem alguém correndo pela mata. Tô entrando como aluno, tá? A minha interface é hoje. Então, nós vamos aqui, por exemplo, em... Vamos lá, produção textual. Ok? Entrei aqui. Aí, início, tá lindo. Ó, aqui já é... Pró, e o login, esse daí é o mesmo da plataforma antiga? Eu não sei dizer, mas eu tenho o login de vocês aqui. Quem tá sem login? Eu não, não sei. Não. Eu não. Eu quero ver, deixa eu ver, Pró. Só me mostra o meu login. Depois que eu sei, eu vou fazer tudo aí. Tá. Eu sei que eu tenho que procurar um por um, porque tá tudo uma bagunça aqui. Tá bom. Posso aceitar? Eu já achei. Tá. É o seu nome completo com Giovanni ponto, não é? É. E no final tem ponto número. Isso. É isso. É isso? É. Tá. E a senha... Como você sabe o favorito? Porque eu de todos sou assim. Ah, tá. A senha eu lembro. Você sabe? Eu tenho na agenda antiga aqui. Essa agenda era do terceiro ano. Tá. Bom, vamos lá. Qualquer coisa você me chama no atos que eu te passo, tá bom? Tá. Tá. Então, aqui. Obrigado, Bruno. Biblioteca, vocês vão ter as pastinhas, porque eu separei por semana, tá vendo? A pastinha de 13 a 17 de abril é o que vem pra essa semana, até a semana que vem. A de 6 até 10 de abril foi a semana que passou. E a anterior aqui, tá vendo? Então, vamos ver o que eu tenho nessa semana aqui. Eu já fiz. Eu tenho o roteiro da aula, que eu sempre mando, pra vocês não se perderem ponto a ponto. Tá ajudando assim, favorito? Eu nem vejo muito o roteiro, eu só sei mesmo. Tá. E eu preciso falar com vocês sobre o negócio de espanhol. Aí, aqui é o material teórico. Aqui é a orientação pra atividade. Qual vai ser? Falar com todo mundo? Oi? Falar com todo mundo ou só com favorito? Não, só com favorito, por causa de uma atividade que ele me mandou. Beleza. Aí, aqui é a videoaula e tal. Aqui é uma leitura sobre hipertexto. Isso é o que vocês têm que fazer essa semana, tá? E, por que o que acontece? Nós começamos, já pode aproveitar e explicar isso aqui. Nós começamos a falar sobre vários gêneros textuais. Todo mundo entende o que é gênero textual? Sim. Sim. Tá. Cada gênero textual tem a sua estrutura, tá? Se eu for fazer uma história em quadrinhos, não é a mesma estrutura de uma fábula, certo? Eu posso transformar uma fábula numa história de um quadrinhos, mas deixa de ser e passa a ser um outro gênero, tá? Então, ela tem a sua própria característica, as suas próprias estruturas. No caso aqui, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem uma série de gêneros digitais, ou seja, gêneros textuais, novos, por conta da internet. E, pra que a gente possa trabalhar mais adiante com outras coisas... Oi, Ju! Oi, Pró. Tudo bem? Oxi! Eu falei que ela ia conseguir entrar onde? Bom, interessante. Bom, gostei que você veio. Então, pra que a gente possa trabalhar com tudo que tem na internet, com blog, podcast, ou sei lá o que, que tiver, a gente tem que dar uma passinha inicial. Talvez vocês conheçam bem como faz, como é determinado, mas nós vamos começar de passo a passo, ok? Então, aqui uma orientação pra atividade relacionada ao hipertexto. Todo mundo sabe o que é hipertexto? Não? Sim. O que acontece? O problema é que isso aí é nosso e é do sétimo. Não entendi. Isso é nosso e é do sétimo. Do sétimo, do oitavo e do nono, porque são a... Todo mundo vai começar a trabalhar com hipertexto. Entendeu? Então, a base é a igual. Aí, depois, como é um tema novo, todo mundo recebe a mesma base. Assim como o quinto e o sexto estão fazendo um trabalho também igual, ok? Aí, depois, as vertentes vão modificando. Ok? Tá. Gênero digital e hipertexto. O que que acontece? Quando a gente fala, a favor, aí? Eu sou um texto que tem informações de outra coisa nesse texto. É um texto dentro do texto que entra outro texto, não é assim? É. E ele vai ampliando sem fim. Por quê? Você começa a ler um texto e vamos supor assim. Eu sou uma... Eu sou uma médica, tá? Então, eu vou começar a ler um texto sobre o coronavírus. Eu começo a ler e ali começam a falar sobre experiências, sobre vacinas, sobre novos medicamentos. Eu, como médica, qual é o meu interesse? É esse, né? Então, os links que estiverem no texto, aquelas palavrinhas em destaque, elas vão me chamar muito mais a atenção. Agora, se eu sou uma... Assim, trabalho, em casa, cuido dos meus filhos, tal. Qual é a minha preocupação? Prevenção, alimentação. Não que dos outros não seja, tá? Mas, qual é o meu foco neste momento? Cuidar da minha família. Então, eu vou... Os links que têm interesse pra mim são esses de cuidados, de prevenção, tá? Então, eu tenho uma médica e uma mãe só, que tá só cuidando da família. Então, a médica tem os interesses dela científicos, acadêmicos, e a mãe tem cuidado... Então, eu vou cuidar de prevenção com os filhos. E aí, o que acontece? Apesar de ser o mesmo texto, as rotas de leitura, elas modificam, certo? Se, por exemplo, nós... Vocês que... A maioria de vocês gosta muito de videogame. Eu, como jogadora, sou uma catástrofe, porque eu não curto, né? Nunca parei pra ficar jogando. Por outro lado, me interessa muito como se faz um jogo. As nossas rotas de leitura podem ser semelhantes, mas em algum momento elas vão mudar. Eu vou ir para um lado e vocês vão para o outro, né? De novos jogos, novos equipamentos, por exemplo. E eu vou... Ah, como se faz? Como se elabora programas e... Entendeu? E por isso que eu estou dizendo. Apesar de ser o mesmo texto, a gente vai ter uma rota de leitura diferente. Então, o hipertexto, ele é hiper, porque ele é hiper mesmo, hiper de super, de mega. Por quê? Ele te dá uma gama de vertentes aí enorme. Você pode seguir a leitura para várias coisas, porque você entra num texto que também vai ter outro link, que também vai te levar para outros lugares. Então, é uma leitura sem início, na verdade, e sem fim. Você pode nunca mais parar de ler, porque você... De um link vai para outro, vai para outro, vai para outro. Ok? E agora, como se cria um videogame, imagina? Um hipertexto? E é isso que nós vamos fazer. Então, a atividade dessa semana é que vocês façam a leitura aqui da atividade 1 e façam a pesquisa da atividade 2. Como que é essa pesquisa? Vamos ver se dá para vocês verem. Dá para ver? Dá para ver? Dá? Ok. Então, o que eu quero? Que vocês... A quem não sabe muito, não entendeu muito bem o que é um hipertexto, eu pus alguns links aqui. Vocês podem entrar em outras páginas, tá? Isso aqui foram só sugestões qualquer. Cliquem aí e façam uma... Fala do... Eu entrei no Uno agora, enquanto você está me explicando, eu não entendi. Eu não achei, eu entrei na biblioteca e apareceu lá que eu não tinha nenhum recurso. Que não tem o quê? Nenhum recurso. Tipo, nada. Tipo, não tem nada? Mas você entrou aí na matéria de produção de texto? Às vezes é bug do computador. Já aconteceu comigo. Não é no computador que eu estou, eu estou no celular. Na plataforma, eu falei errado. Bom, então só explicar aqui, aí eu volto aí com você, tá bom? Tudo bem. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês vão clicar em qualquer um deles ou escolher outro dos gostos de vocês e façam uma pesquisa e observem esses pontos aqui, ó. Esse site que você entrou tem imagens e texto? Tem som? Tem arquivo sonoro? Tem arquivo de vídeo? Você consegue clicar tanto nas imagens como nos textos? Façam esse levantamento. Precisa ser por escrito? Não. Mas eu preciso que vocês conheçam isso, tá? Então, quem fizer por escrito, ótimo. Melhor, a gente vai ter mais do que conversar, tá? Clicar consegue. Mas mexer não. Eu consigo clicar nos textos, mas alterar não consegui não. Não, não alterar o texto não. Então, clicar se pôs. Mas aí é que tá. Por isso que nós vamos começar a trabalhar com gênero digital. Porque nós temos o wiki, o wiki sim você pode alterar. Entendeu? Tudo que for wiki, você pode modificar. Por isso que tem a wikipédia. Wikipédia você também pode ir lá e fazer a sua contribuição. Infelizmente, os caras escrevem correto. Exatamente. Eu não consegui mexer na wikipédia. Oi? É, acho que é apertar F10 ou F12, eu acho. Eu não lembro. Ah, tá. Então, e aí por isso que ele se torna um texto não confiável, né? Mas você pode entrar lá? Pode. Por exemplo, nós podemos montar um wiki do nono ano. E aí entre nós colocarmos as informações, inclusive de outras disciplinas, de interesses coletivos. Coletivos, entendeu? Dá pra cada um colocar a sua contribuição. Bom, mas o ponto não é esse. Então, tentem analisar qualquer um desses sites tendo em vista essas questões aqui, tá? Na próxima semana a gente vai falar sobre isso e como se faz um hipertexto. Tá bom? Já tem tudo prontinho pra gente fazer. Então, vamos supor, ó, que isso aqui fosse uma atividade que eu tivesse que entregar. Blá, 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 blá. Aqui. O que eu vou fazer? Eu vou salvar. Terminei de fazer meu exercício aqui, tá? Aí eu vou salvar aqui na minha máquina mesmo, a área de trabalho. Vou pôr, ó. Tá? Não, sai da língua. Lá na minha área de trabalho. Tá. Então, eu vou voltar lá na plataforma. Atividade. Que era essa daqui, certo? Eu vou fazer uma nova entrega. Tá vendo aqui, Dura? Tá vendo? Ju, tá vendo? Meninos? Então, nova entrega. O que que eu vou fazer? Escrevi aqui alguma coisa e vou anexar o arquivo. Vou lá na minha máquina, onde eu salvei. Aqui, ó. Teste. Tá? Aí eu tenho que esperar a balinha cinza, ela parar. Ou pelo menos estar cheia. Que normalmente vem aquele símbolozinho de check. Tá? Mas eu acho que já foi. Pronto, mas é pra baixar alguma coisa? Não. É, você clica em arquivo. Porque, ó. Quando você faz a nova entrega, aparece isso aqui. Aqui pra baixo tem anexar. Aí você clica em anexar, vai abrir o seu computador. Aí você vai procurar o arquivo que você salvou da atividade feita. O último. Não. Nossa, tem que baixar, mano. Não é baixar, ele vai baixar sozinho. É anexar, é rapidinho. É. Tinha que fazer upload. Aí você envia. Vou usar pelo celular, pelo PC não dá, não. Aí você envia, ok? É a mesma coisa pelo celular, pelo PC. Mas no PC ele fica mais devagar. Que eu uso para... Ah, você também, se tipo... Se ela não tem vez que os professores não botam as atividades na atividade, eles botam em biblioteca. Em biblioteca você tem que ir pelas mensagens. Pelo menos é o que eu faço. Bom, aí aqui, ó. Tá anexo já. Então, o aluno já entregou. Pega final, texto tal, atividade tal. Vou sair um pouquinho. Deu pra entender como faz? Sim. Tudo bem? Tá, então vou sair e vou entrar na minha, tá? A Pro, a Pro de inglês também tá com o mesmo problema que o seu. Tipo, eu enviei a resposta pra ela, aí ela não achou também. Então, eu vou... Vamos lá. Um de dois, ok. Dá pra vocês verem essa tela, não, né? Tá. Tá? Só que tem os negócios pretos embaixo aqui. Negócio preto na tela. Que negócio preto? Sei lá. Tá. Bom, peraí. Vamos ver. Minhas classes. Nono ano. Negócio preto. Prodição de texto. Atividades. Essas são as que eu ponho pra vocês, tá bom? Ó, a pesquisa. Aí eu vou vir aqui. Pra mim, vai aparecer assim. Entrega. Pronto, que não dá pra ver. Oi? Fica um negócio preto rodando a tela aqui. Não sei por quê. Tem um negócio preto. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou compartilhar de novo. Vamos tentar de novo. Saiu o negócio preto? Saiu. Tá. E aí eu vou vir aqui, ó. Em entregas. O do favoreto tá aqui, ó. Ok? Só tem o do favoreto. O que eu vou fazer? Não sei se eu vou fazer. Ah, lá. Acho que eu não fiz no nono. Eu fiz no sexto. Não, fiz no sétimo. É que horas a próxima aula? Próxima aula. Depois dessa, não é? 10 e 10? Não, 10. 10 é lanche. 10 e 40. 10 e 40. Tá. Atividades. Ó. Tristeza. O João. Que foi o login que eu entrei. É. Eu vou jogar fora isso aqui, né? Mas, foi o login que eu entrei. A atividade. Aqui, ó. O que é João? João é um mineirinho do sétimo ano. Ó lá. Blá, blá, blá. Atividade que eu fiz. Ok? Que? Quer pra entender? Seu. Sim? Então, eu tô... Então, o que que nós temos? O que que eu tô falando de tudo isso? Porque apesar de alguns terem entregado alguma coisa, a maioria de vocês não entregou quase nada. Nós temos a Agenda Edu, nós temos a Plataforma Uno, nós temos o meu e-mail e nós temos o WhatsApp. Entendeu? Você falou da atividade. A atividade 2 lá da semana passada, ninguém conseguiu abrir. Qual que é? É a... É da análise de roteiro. Peraí que eu tô abrindo, tá? Atividade. Olha, é um arquivo do Word normal. É que não deu pra... O doeno tá dando oeno. A gente não conseguiu fazer, por isso que eu não enviei. A atividade 1, a única coisa que eu não consegui foi criar a cena. tá, mas ainda assim, onde elas estão? Eu não lembro de tal, que eu dei o erro no nosso, no de todos, eu acho. Não, as atividades que vocês mandaram, Duda, você mandou? Oi? Eu fiz a primeira, tipo, só não consegui fazer as quatro cenas da primeira atividade. Eu vou ver aqui pra onde tu tá aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou tentar anexar aqui no Zoom. Atividade 1 de análise de roteiro, certo? Aí, ó. Foi aí no chat. Tenta abrir. Toma aí. Eu não recebi nada aqui. Aonde, pro? No chat. O meu só apareceu a mensagem do favorito. É, pra mim também? Tá aí. Ah, eu recebi aqui. Eu recebi. agora foi um oi. Agora já chegou um oi. E um oi junto, né? Foi empurrado. A protamir, a protamir, só chegou o oi. Pra mim, chegou só o oi. Pra mim, chegou o oi da protamir. Pra mim, chegou oi. Aqui parece uma coisa de salvar, mano. O quê? Eu clico em download, aí ele fala salvar. Não entendi, Helena. O meu só apareceu pra fazer download, mas aí ele fala que não dá pra baixar. Sabe por quê? Você tem ordem na sua máquina? Sim. Eu tenho. Eu tenho. Prô, você chamou o computador dela de velho. Não sou a máquina. Às vezes, pelo contrário, às vezes é novo e não tem. Não tem a versão online? Tem. O meu não apareceu. Você tentou clicar agora, Helena? Desse aqui que eu mandei pro chat? Aí só dá pra entrar em download e aí fala que não... Ó, deixa eu ler aqui. Você não tem permissão pra salvar nesse local. Entre em contato com o administrador pra obter permissão. Tá bom, daí já é outra coisa. Bom... O meu ainda não apareceu nada. Por que esperar? Deve ser porque eu tô no celular. Vamos fazer o seguinte? Eu vou anexar lá no agenda do... Tá? Alguma a mais que vocês falaram que não estão conseguindo? Essa daqui eu já tinha... O Prô, não era esse daqui, não. Era o 2, era a atividade do 2. É a atividade do 2. Esse daqui a gente já fez. Mas quando a senhora for passar a lição, passa o mesmo. Era o 2, estava dando o erro, Prô. Não, não tem como, eu preciso passar... Mas qual que... Peraí, favoreto. Não, você apisa lá que tem lição, entendi. Tá, mas eu tô pondo toda semana, tá lá já. Beleza. Hoje eu coloco... O Prô, eu tenho... O Prô, eu tenho foto do que aconteceu aqui, ó. Era coisa de roteiro atividade 2. Análise de roteiro atividade 2. Peraí. Era uma das 2 que tem, acho que tem 4. Era alguma das 2. Com atividades, tem análise de roteiro e criação de roteiro e depois tem uma pesquisa. É uma da... que tem o número 2. E não é a produção de texto. Então é a criação de roteiro. Acho que é. Uma vai dar erro aqui, pelo menos eu e a Duda deu. É, eu tenho print, Pruda, aqui, ó. Eu não tenho print. Quer que compartilhe? Por favor, deixa eu dar uma olhada como é que tá isso aí. É, o meu também entra até hoje, tá tendo erro. Mas alguém de vocês fez, acho que foi a Dani, não foi? Quem que foi? Eu fiz, mas eu não consegui enviar. Aí, deu erro, deu esse erro aí. Foi isso que apareceu no meu e do favorito. É, eu não consegui enviar o primeiro. Nem abriu o segundo. É, então, mas daí, tá aparecendo pra Dani também, eu acho, do segundo. Tá aparecendo pra você também, Dani? Sim. Aí, não dá pra abrir o 2. Tá, eu vou mandar pela agenda do Edu, então. Ok? Bom, eu acho mais fácil mandar todas as atividades desde o dia 30. Pra vocês fazerem uma... Não, 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 não. Não faz isso, não. E tal? Não faz isso, não. Porque, porque se não o meu vai achar que é pra fazer tudo de novo. Não, você tá com tudo feito, o favorito. Tá tudo feito. E eu tenho anotado aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. Tá? Então, eu mando e vocês olhem e me mandam novamente pelo... pelo WhatsApp, sei lá, por onde vocês quiserem, porque já não sei mais pra... Meu e-mail vocês têm também? O e-mail não? Não. Ah, esqueci, eu não sei. Será que se vocês quiseram mandar pelo e-mail e a gente consegue abrir? Mas é muito difícil. Mano, vai ser muito trabalho pra ela. Eu também acho, viu? Vai ter que ficar mandando um e-mail. Não, mas não, eu só tô falando de... Não, eu só tô falando assim atividade... Atividade dois que não foi. Eu só vou mandar só ela. Por exemplo, porque senão pela aula não foi. Vocês também não conseguem abrir se eu mandar no WhatsApp do grupo, né? E se eu mandar pra um de vocês, vocês compartilham? Vocês não têm o grupo de vocês? Quem? Tem. Quem? Eu tenho a Duda aqui, não tenho? Eu acho que tem. Então, eu ponho no WhatsApp, no da Duda, as atividades e vocês compartilham. Que tal? Tá bom. Tá bom. Melhor, né? Calma aí, por eu tirar a foto aqui de cima. De todas as formas, eu vou mandar... Vai acabar. Ai, apareceu, filho? Cadê o Pascoal? Sei lá. O Pascoal não vai vir. Três, seis, nove, nove. É, só ele. Tá. Com relação a... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Com relação a criação de roteiro, deixa eu abrir aqui... Tenta abrir e compartilhar para a gente... Oi? Que é a atividade 2. Vocês estão... Chegam a ver as videoaulas? Sim. Sim? Sim. Então, deixa eu voltar... O que aconteceu? Para a gente explicar o que houve. Quando nós começamos... Está vendo aqui o roteiro cinematográfico? E se... Quando nós estávamos lá na escola, nas aulas convencionais, o que acontecia? A gente estava seguindo um planejamento, basicamente, produção de texto junto com o professor Gilberto. Existiam vários projetos que tiveram que entrar para a gaveta por enquanto. E algumas coisas começaram a ficar meio que sem um... Ainda bem. Sem sentido mesmo. E aí, eu achei que, como a gente, em algum momento, iria entrar em... em gênero digital, eu falei, ah, eu vou puxar o gênero digital para agora, porque é o que a gente está fazendo. Certo? E aí, eu achei que faria mais sentido. Então, o último tema que a gente estava falando sobre gêneros narrativos e descritivo agora, no caso, mas que estava acompanhando o planejamento é o roteiro cinematográfico. é interessante conhecer como se faz um roteiro, por conta de que, eu sei que alguns de vocês gostam muito de escrever, e escrevem muito bem, inclusive. E vale a pena conhecer a estrutura de um roteiro para que vocês tenham ideia de como escrever uma história, mas que ela consiga ser adequada ou adaptada para um roteiro, um curta-metragem, uma peça de teatro. Ela não vai fugir muito do que vocês viram aqui ou vão ver agora, tá? Então, o que é um roteiro? Ele é um guia que você vai seguir para não se perder, concorda? Ele vai dar, como diz aqui, suporte para a realização de um filme, pode ser de uma peça teatral também, a estrutura dele é organizada em cenas e a gente tem que colocar no roteiro se ela é interna ou se ela é externa. Faz parte da composição, da estrutura dele e você coloca se a cena é externa ou é interna, tá? Lembra-se que a gente sempre fala da teoria do Pente, que é o personagem, narrador... Tem um cara falando aqui... Falta dois minutos. O cara falou aqui para mim essa reunião está sendo gravada. Ah, tá. Não, e elas estão sendo realmente gravadas. O que acontece? Eu preciso... Ai, já me perdi onde eu estava. Ah, narrador, enredo, personagem, tempo, espaço. O tempo e o espaço é muito importante que eu determine dentro do meu roteiro. E a descrição de cada personagem tanto física como psicologicamente, basta ver os livros que vocês lêem. Quando eu começo o livro, é aquela descrição detalhada do personagem, como ele é na aparência e como ele é psicologicamente. O Vitor, ele não saiu. Conhecendo o personagem. Tudo isso é extremamente importante. Deixa eu puxar aqui para baixo. Aqui é um roteirinho, um trecho do Forrest Gump, né? E aí, você vai ter aqui... Se a cena, ela é... Esse vai ser o cabeçalho. Se ela é externa ou ela é interna, tá? Onde ela acontece? O local. E o dia e a hora que acontece, tá? Então, para eu iniciar um roteiro, eu sempre vou ter que colocar esse cabeçalho, tá? E cada cena vai ser a repetição disso daqui. Agora, qual é a cena? A cena interna, na sala da casa do fulano, no dia tal, na hora tal. Beleza? Cada vez que um personagem aparece e for a primeira vez na história, o nome dele vem em letras maiúsculas. Tá bom? Aí depois não.